A agricultura, talvez de todas as atividades econômicas, é aquela que mais tem relação, mais está relacionado com as condições de tempo e clima. Uma questão interessante em relação a essa temática é que a gente tem muito avanço em termos de monitoramento meteorológico, nós avançamos muito nas últimas, talvez, duas décadas em relação a esse monitoramento, a previsão meteorológica. O processamento das informações está se tornando cada vez mais rápido, cada vez melhor. A conectividade permite que essas informações cheguem ao usuário do campo. Ainda temos bastante problema de conectividade, mas aos poucos elas vão sendo sanadas. Eu chamo, primeiramente, o doutor João Castro, que vai discutir aí um pouquinho, vai apresentar sobre a previsão de tempo na UCAS e o uso de radar na agricultura. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela, para a gente visualizar, então, essa nossa conversa. Eu começo essa minha apresentação aqui falando um pouco sobre a história da meteorologia recente. Um dos principais fatores ali em escala global que atinge a nossa agricultura brasileira é a questão do eulinho, a oscilação sul, né? Quando você tem eulinho, você tem eulinho. Apenas lá na década de 80 é que os estudos sobre esse impacto do eulinho começaram a ser mais estudados de forma mais abrangente, né? Então, houve um grande esforço internacional no sentido de compreender esse fato, né? Depois, em 88, foi a fundação da Climatempo, porque não por ser a nossa empresa, mas por ser a pioneira dentro do mercado privado. Bom, em 94, a gente teve a criação do CPTEC, de estudos, de inovação, de pesquisa. Então, é um marco importantíssimo dentro da nossa meteorologia brasileira. Bom, é um outro marco super importante. Então, a partir dos anos 2000, o governo, através do Ministério da Agricultura e Pecuária, começa a fazer investimentos significativos na instalação de estações meteorológicas automáticas. A partir disso, então, a gente começa a ter mais dados. E aí, olha só, em 2017, que a Climatempo lançou, né? No mercado privado, o primeiro modelo com inteligência artificial. E, em 2019, no ano passado, a gente chegou numa segunda versão, que ela segue avançando de forma bastante acelerada, mas a meteorologia, toda a base dela, começa justamente na aquisição do dado. Mas só que existe um longo caminho até chegar naquela ponta final. A nossa rede, ela é composta por, ali, mais ou menos 500 estações meteorológicas, todas elas do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas agora, vamos olhar o mapa do nosso principal concorrente agrícola, e vamos pensar nos Estados Unidos. Então, a rede deles, do governo, isso é composta por 1.218 estações meteorológicas. Então, vejam que a gente tem um gap grande aqui para sofrer ainda, uma diferença muito importante em relação ao nosso principal concorrente. A gente tem um longo caminho para percorrer, né? Até chegar em produtos. E esses produtos, o que eles fazem? Eles representam, sim, uma vantagem competitiva. Então, aqui, só para a gente entender, por exemplo, isso aqui é um mapa trazendo a anomalia de precipitação prevista para o mesmo grupo desse ano. E na escala diária, por exemplo, outra coisa que você pode fazer é acompanhar imagens de satélite e acompanhar onde as chuvas estão acontecendo, se na sua região está chegando uma chuva ou não, aí você decide interromper uma determinada operação que está fazendo, porque você pode acompanhar o volume dessa chuva, inclusive. Mas existem novas tecnologias, novos serviços, novos produtos que são gerados hoje em dia a partir de equipamentos de censureamento remoto, através de radares meteorológicos, de satélites meteorológicos, de sistemas para previsão, identificação de áreas de chuva utilizando inteligência artificial. Bom, passando então já, bem se encaminhando já para o final, professor, aqui a gente vai falar de censureamento remoto. Então, essa imagem que vocês estão visualizando é a captura de... através do radar meteorológico. Então, vocês aí de casa imaginem, aqui a gente tem o desenho de uma fazenda e uma área de chuva passando. Depois que essa área de chuva passa, você consegue saber quanto foi que choveu exatamente. Então, aqui são dois exemplos de radares meteorológicos que a gente tem instalado. Aqui é só para você visualizar. Depois que aquela chuva passa, o que você tem? É isso aqui. Quanto choveu em cada talhão? Então, isso aqui é um mapa gerado através do sistema tradicional. O funcionário coleta um dado em cada um dos cluviômetros. E depois aqui você tem um mapa gerado através do satélite. Você vê que a massa de chuva está exatamente na mesma posição que você obteve através da interpolação. Isso aqui é uma segunda entrega que, além do satélite, você pode gerar esse mesmo tipo de informação através de radares meteorológicos. Então, esses são alguns insights, algumas técnicas que são aplicadas hoje, já estão disponíveis, estão no mercado, muitas delas. Então, a gente sabe que o agricultor brasileiro está se encaminhando para ter produtos, ferramentas de altíssimo valor, para agregarem muito valor na sua produção. Porque a gente está chegando também nessa fase que você comentou, que é a conectividade, ela está chegando na fazenda. Muito bem. Bom, vamos passar já para o nosso segundo painelista. Eu chamo o professor Pedro Dias. Professor Pedro Dias, seja muito bem-vindo. Eu queria começar dizendo um pouquinho. Por que eu tenho esse interesse de trabalhar com essa questão do uso da determinação e entendimento da origem da incerteza nas previsões de tempo e clima? Obviamente, é um negócio extremamente interessante do ponto de vista acadêmico. Envolve aspectos teóricos e práticos que exigem muita criatividade por parte dos pesquisadores e por parte de quem está envolvido na atividade operacional. Mas, no meu caso, tem também uma outra razão, que é o seguinte, cafeicultura. Então, me interessa sobre essas aplicações da previsão, tendo em vista a aplicação da pecuária e da cafeicultura, de curto prazo, a previsão de curto prazo, como o João colocou, a parte sazonal, essa interanual e escalas mais longas, a mudança climática, porque, por fim de contas, você quer saber o que pode acontecer daqui a uma década, duas décadas, três décadas, em função do aquecimento global. E, mais recentemente, mais recentemente, na verdade, nos últimos 20 anos, a questão da intrasazonal, que é essa previsão com uma escala de 10, 15 dias até 30, 50. E com foco, principalmente, na questão do planejamento das atividades no meio agrícola. Para você fazer previsão, você precisa ter dado, e o problema da qualidade, que ele apontou muito bem. Veja aqui, as incertezas na previsão do tempo e clima, em parte, vem do fato de que você não sabe exatamente como é que é o estado atual da atmosfera, e, em parte, vem da incerteza dos próprios modelos. E, dada essa incerteza, você parte aqui de um determinado estado da atmosfera e você pode chegar a um conjunto muito diferente. Um dá chuva, outro não dá chuva. O fato é que, nesses últimos 50 anos, que a gente faz 50, 60 anos, que a gente faz previsão numérica de tempo, evoluiu muito a qualidade da previsão. Esse aqui é um gráfico que eu gosto muito, que ele mostra uma métrica, uma medida da qualidade da previsão do centro europeu. Pega-se, por exemplo, esse de três dias. A linha que limita o azul aqui embaixo é a métrica, a medida da qualidade da previsão no hemisfério sul. E a linha acima é a métrica no hemisfério norte. Então, você vê que houve uma melhoria substancial nesses quase 40 anos de atividade do centro europeu. Hoje, você tem a previsão de 10 dias, 12 dias, até um pouquinho mais, com uma qualidade que é inimaginável. E uma das razões é o uso da chamada previsão por conjunto. Ou seja, já que há uma incerteza, o estado da atmosfera, incerteza no modelo, você pode perturbar a condição inicial, perturbar o modelo, usar modelos distintos de diferentes centros, e aí construir um conjunto de previsões. Então, você tem as perturbações, um bom conjunto, a verdade é uma das soluções. E aqui entra um papel muito importante da inteligência artificial. Dado esse universo de previsões, como é que você escolhe a previsão mais provável? E tem uma série de benefícios da previsão de sistemas, por previsão por conjunto. No começo dos anos 2000, a gente começou a fazer isso, usando métodos, como eu disse, baesianos, e hoje a gente faz essas coisas com inteligência artificial. Tem umas aplicações interessantes no setor energético, em que você tem a dispersão das várias previsões, aqui é o eixo X ao tempo, e a chuva em um determinado lugar, e você pode sair com um código de barras que define a probabilidade de ocorrência do evento. E aí, você tendo essa probabilidade, você pode gerar essas matrizes aqui de avaliação, de custo-benefício da tomada de decisão. Então, você tem aqui uma previsão de um evento, por exemplo, a probabilidade de ocorrer, sei lá, três dias com chuva, no meio da safra de café, que é o horror de qualquer cafeicultor. Então, eu posso prever que vai ocorrer, que não vai ocorrer, e a observação vai me dizer se eu acertei ou não. Ao longo aqui da diagonal, o inverdinho aqui, a letra A e a letra D, representam o acerto da previsão. E essas coisas, se eu vou executar alguma ação para me proteger contra o evento, eu tenho um custo de proteção, eu tenho um prejuízo, se aquilo não acontecer. Eu prejuízo se não proteger. Se não proteger e ocorrer o evento, eu tenho um prejuízo. E a tendência atual, do ponto de vista dos usuários, é você explorar essa previsibilidade na escala de 15 a 45 dias. Baseia-se muito no que se chama de oscilação de Mada em Julho, que são essas oscilações que propagam de oeste para leste nos trópicos. No caso aqui do sudeste, por exemplo, tem várias fases da oscilação, e normalmente chove aqui no sudeste na chamada fase 7, 8 e um pouco na 1. É quando aparece esse verdinho aqui no sudeste. Agora, só para finalizar. Uma visão mais pessoal de como mudaram as perspectivas dos usuários da previsão nas últimas décadas. E o último slide é esse aqui. Isso aqui é um caso que eu vivenciei nesses últimos tempos, que é o caso da colheta de café. Então, você precisa fazer todo um planejamento muito cuidadoso para que você tenha um efetivo ganho no uso dessa previsão estendida. E aí a importância de você ter esse cenário do que vai acontecer depois de 10 dias, 15, 20, 25 dias, para que você possa otimizar o processo. Isso é, como eu disse, divertido. Muito bem, professor Silvio. Chegou o seu momento de encerrar a sessão da semana do Agrotique. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Silvio. E o professor Contorci vai discutir um pouquinho aí, eu até coloquei aqui, traduzindo e propagando a informação metrológica ao agricultor. Como é que é feito isso aí no Rio Grande do Sul? É um prazer para mim estar participando desse evento. A Embrapa tem uma parte importante, que é a questão da agrometorologia. E a gente, digamos, faz esse papel do intérprete, digamos assim, da meteorologia, dessa previsão de longo tempo. A agricultura no Rio Grande do Sul é um setor extremamente importante. Eu diria que, em termos da utilidade da previsão climática, digamos que a utilidade principal seria planejar a safra visando diminuir os impactos negativos ou tirar, digamos, proveito das condições favoráveis. Muitas vezes, se tem um ano, um ano em que tem previsão de estiagem, previsão de seca, ele acaba, muitas vezes, fazendo a opção de semear uma quantidade menor da área plantada, de soja principalmente, e concentra no arroz. Outra questão é preparar a estrutura de irrigação. Por outro lado, uma cultura de soja, por exemplo, ele pode fazer algumas práticas de manejo, como escalificação do solo, para tentar aumentar a quantidade de água retida no solo. Eu diria que os desafios da previsão climática, o desafio maior seria reduzir o impacto da variabilidade climática na agricultura. Outro desafio importante é desenvolver produtos que sejam mais apropriados para a agricultura. Bom, aqui agora eu gostaria de comentar rapidamente a questão da previsão climática na agricultura, a experiência do Copa Ergs. Ele foi criado por decreto lá em 18 de agosto de 2003 e a sua finalidade, como consta nesse decreto, é aprimorar as informações aos agricultores e entidades do setor primário. Então, acho que é um exemplo típico de aplicação de uma previsão climática, uma previsão de longo prazo, em que é interpretada por um conjunto de pessoas. Então, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de apresentar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.